Os ácimos pancreáticos são aqueles que colocam as enzimas pancreáticas no duodeno. O duodeno, você sabe, é a porção, digamos que, primeira depois do estômago. As enzimas pancreáticas, elas são específicas para a quebra dos três nutrientes principais da nossa alimentação, que é carboidrato, as enzimas pancreáticas para digestão de proteínas, para hidrólise, para quebra de proteína, é a tripsina e a quimotripsina. A amilase pancreática é aquela enzima que quebra os carboidratos, até se tornarem glicose. As enzimas para quebra das gorduras, dos triglicerídeos, é a lipase pancreática. Aí você tem também a colesterolesterase, que quebra o colesterol. E você também tem as fosfolipases, que vão clivar, na verdade, os fosfolipídios.